Você está brincando? Me deixou aqui? Pessoa? Cadê? Olha quem está aqui, olha quem está aqui E aí Ghost, beleza? Jesus, é um ataque epilético E aí galera, beleza? Bom galera, é... Tem que ser esses caras que estão em calma Bom Ghost, explica aí rapidamente O minigame aí, porque eu estou com preguiça Bom, para começar a gente está no servidor Do Nouguinho, onde o minigame é mais fácil De... Onde o minigame É mais fácil De ser... De ser jogado, porque não é Em inglês, né? As palavras Então, aqui é o Adivin... Não, é o construa Quer dizer, né? Então O servidor escolhe alguém Randomicamente aqui da sala Para ir ali no meio E no chat da pessoa vai aparecer É parede, é parede Ah, já foi É porque eu estou explicando aí, eu não sei Acho que... Bom gente, a gente tem que acertar o que o cara faz Sim, e aí tem uns caras que desenham nada a ver E aí o povo acerta Ou o cara que nem escreve Ou o cara que nem desenha os outros já acerta É que está em calma tipo nós Sim, sim E gente, se um for o outro, o outro vai falar para o outro Ficou meio sensitivo, mas vocês entenderam Não, só que não Obrigada Não vai mais falar Aquilo ali era só fazer de teste Será? Eu conheço esse cara, eu joguei Splag com ele Muito obrigado Jardim Jardim O cara desenhou bem Ai gente, a skin do Ghost está bugada Porque Minecraft é Minecraft É, só que eu tenho uma capinha no Capitão América É Que bonito É... Isso aí Ué, parece velho Pronto, é lá Cegada Nossa Não, é aqueles gordão Que fica em casa só Comendo, 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 sabe? Uma... Garrafa? Que que é isso? Eu estou tentando pensar em alguma coisa Cara, você está ficando estranho É uma garrafa... Não, é uma lata então Garrafa É o que que é? Se não é garrafa nem lata, é o que? Coca-Cola Caraca, estava igualzinho, velho Eu coloquei bebida, velho É, chegou perto quando eu cheguei... É É, todo mundo chegou perto, vai Ô gente, eu sou péssimo em construção Então, se for eu, vocês já sabem, né? É, da última vez a palavra era churrasco Eu não sabia desenhar, era fácil Cara, como é que eu ia fazer um churrasco, velho? É fácil, mano, você faz uma linha reta Eu pensei em tacar frango no chão, cara Nossa, não Que que é isso? É... Tem uns caras que escrevem, mas eu acho que eles param É uma rede É uma rede É uma casa, sei lá Não, pera Cadeira Não, uma mesa Não, uma mesa Não, cadeira não é Não, uma mesa Nossa, mano Que merda é isso? O que que fica do lado da cama? É uma... É... Escrivaninha Não, que escrivaninha? É um... É muda? Mudo? Como é que... Não, é alguma coisa assim Muda Isso é uma cadeira, velho Poltrona É uma cadeira, velho Ou... Eu não sei escrever poltrona Eu sou analfabeto Mentira, gente Opa, sou eu? Sou eu? Dragão Nossa, velho Ah, tá, é meio fácil, é meio fácil, é meio fácil Eu quero um dragão Tá, não vale falar Não vou falar Só se... Eu vou tentar fazer, mas vocês sabem, tá em inglês essa jossa Ninguém... Ó, ninguém vai adivinhar aqui do... da sala, tá? Calma que três anos até eu acho... eu acho o objeto Tá com um ponto Muito bonito Calma que vai Nossa, vai sair mesmo Vai sair? Com certeza, cara Vieira Um pato Um pato Um pato Não vai ter amarelo Ou pelo menos não sei Cara, vai fazer um pouco de sentido É difícil, mas vai fazer um pouco de sentido Cara, não vai fazer Shint Shintido 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 Ah Onde eu tô, cara? Onde eu tô? O que é isso? O que é isso? Relógica O que... O cara escreve... Nossa, cara É só isso que eu tenho pra fazer, não tem mais nada. Aurel não é aurel? Eu não vou falar nada, não vou falar nada. Anel. Caralho, fala. Para de escrever errado, Suanta. Quem? Aurel. Aurel. Você falou de escrever errado, aí eu olhei no cara. É lógico, tem que dar um negócio para os amigos, para depois se ajudar também. Caralho, quebra os cantos, quebra os cantos, que fica mais fácil. Ah, mas ficou parecido, ficou melhor que o churrasco. Só pensar no Vilhena, cara, o Vilhena tem aurelazinha. É, eu não pensei nisso, eu pensei mais em um anjo, sei lá. Ok. É, mas faz sentido. Nossa, é quase... É, o cara falou aurelola. Era aueola, tá certo. Pedra. Não é pedra? Como é que é cinza? Pé. Não tem a cedra. É o pé. Tá bom, mano. Homem. Como é assim, não é cinza? Não é pedra, não é cinza? É lã? Não. Lã? Se fosse lã, um monte de gente já teria certo. Esse cara é hacker, mano. Mano, é porra. Filha? Não. Mas se for lã, eu vou ficar muito puta. Um pênis. Cinza? Mano. Tá full aqui. O que é isso, cara? Pd... Pd... Tá, ó. Cara, vocês estão zoando também, né? É uma coisa aí. Tá aparecendo, vai. Cara, tá muito escroto isso. Relógio? Tá igualzinho, cara. Meus parabéns. Por que uma lã lembra relógio, tio? Nossa. É fó caramba, tio. Por que ele não pegou um relógio e ficou andando? Era mais fácil. Cinza? O que cinza tem a ver com relógio, mãe? Ele vai escrever, ele vai escrever. Teclado. É teclado. Valeu, Ghost. O fio é ali, mano. Eu falei, é teclado, velho. Não tem como. Ah, isso é fácil. Não é tão fácil. Eu escreveria também. Televisão, mano. Onde tem um L depois do E ali, mano? É você, é você. Vamos ver. Caraca, isso é fácil. Cara, eu já estou até preparado aqui. Vamos lá, vamos lá. Uma marrom. Uma branca. Uma... Uma... A coisa ajuda o moço. É uma cobra? Cobra, mano. O que é que é isso? Onde é, Lobrão? Peraí. Isso talvez faça lembrar. Ah. Eu vou andar com essa porra, mano. Vai. É em português. É uma... É... Mas como que vê, mano? Uh! Cara, eu coloquei vara de pescar. E foi. Não, mas estava igualzinho, velho. Estava um pouquinho igual. Fiz até o ganchinho. Bom, tem um... Acho que foi isso nesse vídeo. Bom. Vem, vem. Vem que está atrás. Vem cá, vem cá. Vamos terminar aqui. Pronto. Você está enterrado no chão, mas tudo bem. Cadê você? Você vai ficar aí atrás. Bom, galera. Valeu por ter assistido. Valeu, Gosto, por ter participado do meu vídeo. Bem bonito. Sai de dentro de mim. E... E assista a nossa... Bom, pessoal. O canal do Gosto está na descrição. A gente está fazendo uma série. Então, dá uma passada lá no canal do Gosto que você vai ver. Se puder, dê um gostei aí para ajudar o canal. E para a gente saber que você está vivo aí na frente do computador. Então, valeu, né? Se inscreva. O canal do Gosto está na descrição. Se despede aí, Gosto. Falou. Falou, gente. Falou.